CROX GAMES CROX GAMES Dá uma separada aqui no Asterion Pronto, já tirou 33 mil ali E dá mais uma separada aqui no Aphrodite Pronto, já levou os dois Tranquilamente Agora, a segunda, meu amigo A segunda parte Já pega um pouquinho, porque você precisa Pensar um pouco na estratégia Porém, também não é difícil, porque botaram Um Poseidon ali, né, meu amigo Que, pô, ajuda Muito Então vamos lá pra essa segunda batalha, né, tá carregando aqui Beleza, já carregou Então é o seguinte, nós temos aqui o Gold Yoga, né, que é o Yoga com a armadura de ouro Temos a Luna, o nosso Aldebaran e o Poseidon Cara, tem várias maneiras de você passar isso aqui, mas eu passei deste jeito Logo no início eu vou dar aqui a cruz do Yoga para o Aldebaran Porque ele tem mais PV e tá com proteção também ali, um escudinho, tá? Então eu dei mais, eu dei pra ele, beleza? A proteção, ó, tira pouco PV, o Milo marcou ele O Shura vai bater nele, vai tirar pouco PV E é claro que o nosso amigo lá, o Saga vai dar um pau na gente agora, mas tudo bem Dei dois ataques para o Yoga, vocês repararam isso, né? Ó, e deixei o Aldebaran bater, beleza Vai tomar um dano agora do Saga E com o nosso Poseidon, vou dar aqui o escudo de gelo para o Aldebaran Por que? Vocês vão entender agora Vou dar duas vezes a cruz para o Aldebaran para não ter erro deles acertarem outro personagem, tá? Então, ó, mais uma pancada aqui, o Aldebaran vai ficar forte agora, ó Tomou pancada e dano de gelo, beleza? Fá sim, né? Vai bater mais uma vez o Shura e dano de gelo, ótimo Agora dois ataques para o Aldebaran, né? Maravilha, vou dar um ataque simples aqui no nosso amigo Já vou levar ele, pronto E agora eu vou dar aqui, deixa eu ver O grande chifre no nosso, deixa eu ver Shura que ele é mais forte, né? Aqui no Shura Ele vai deixar travado, beleza? E com o nosso Poseidon, vou dar o escudo de gelo agora para o nosso touro, beleza? Vou dar aqui a cruz para o Poseidon, tá? Para quê? Para que eles não ataquem o meu Taurus, mas acertou do mesmo jeito Mas o Shura vai acertar o Poseidon, maravilha E agora eu dou dois ataques de novo, né? Para o Aldebaran, ele vai dar o primeiro grande chifre E já leva, quase levou o Shura, né? Vou aqui dar o grande chifre no Milo, já levei Vou soltar aqui um tourozinho aqui e levar o nosso amiguinho aqui, beleza? E com o nosso... Poseidon, soltar as ondas dele, né? A maré Tentar levar o Kiki, mas não vai levar, né? Olha lá Quase levou, né? Mais uma vez, vou jogar aqui na Luna, agora que está com mais PV Para ver se ele acerta a Luna Não acertou nunca, às vezes não funciona essa cruz do Yoda, tá, galera? Mas é... Agora é só levar o Kiki Beleza, está bem devagar, galera Bem, assim, estou explicando para a galera aí Que tem muito inscrito que pede para eu explicar Porque às vezes é só ficar marcando no... Anotando no papel fica ruim Mas tudo bem Agora vamos para o Sorento O Sorento, cara Vocês já vendo ali que o Climax ali Já dá para botar todo mundo 100% no sono E tem outra, cara Tem outro esquema do Climax que é irado também Então vamos lá Logo no início aqui Eu vou já rodar a energia com o Kiki E vou soltar a skill do Climax, tá? Porque eu tenho que fazer esse Saga dormir Não vou atacar com o Milo Vou carregar com o Milo, tá, galera? Porque se você atacar com o Milo Pode acordar o Saga ou até mesmo o Kiki Depende de quem você atacar E agora eu vou soltar a Fadinha aqui Vamos ver quem vai fazer ele dormir Vai fazer alguém dormir? Não, é, fez o Kiki dormir E agora eu ataco o Saga E com o Milo eu levo o Saga de vez Show Fácil, não tem mistério, tá, galera? Tá bem fácil esse treinamento de armadura Porém, né? Às vezes tem alguém que fica com dificuldade Só por isso que nós estamos fazendo o vídeo Mais uma vez eu vou soltar a Fadinha aqui Deixar meu Milo atacar Vamos ver como é que vai ficar Beleza Vou atacar com o Kiki Eu soltei o Climax Achei que fosse a Fadinha Mas foi o Climax que eu soltei Show E mais uma vez com o Milo Pronto Acabou essa primeira parte Agora, nessa segunda parte Se você der mole O Shudder te leva, tá? Então é o seguinte Nessa segunda batalha aqui Do Sorenha O que você tem que fazer, cara? Você tem que soltar o Climax De cara, tá? Você vai aqui soltar o Climax De cara, né? Roda a energia com o Kiki O Shion vai dar escudo pro Shura Só que a habilidade nova dele de reparação Vai tirar mais dano Do quem tiver com imunidade Ou escudo e tudo mais Olha só Pronto Levou o Shura só no Climax Meu amigo Tem noção o que é isso? Agora eu vou aqui soltar a Fadinha Poderia soltar o Climax de novo Apesar que eu não percebi Como o Sorenha não é um personagem de ataque Eu não percebi que ele tava com um ataque muito forte aqui Então vocês reparem que eu não ataco com ele Eu vou atacar justamente só com o Kiki Então pra ficar mais rápido Como vou pra vocês aí Em vez de ficar usando a Fadinha igual eu usei O Kiki e o Climax Dá o ataque dele no Shion Pra levar o Shion logo Tá? É... Com o Kiki eu vou rodar aqui a energia É, podia ter atacado o Kiki Mas complicado Ó, mais uma vez Eu vou deixar os dois dormir Olha só que maravilha Né? Vou dar um ataque aqui no Kiki Ó, o Kiki tira pouquinho 3.520 só Eu tomo um de 1.700 e pouco É... Dá o Climax de novo Enfim Se você tacar com o Sorenha Você consegue matar mais rápido ali o Kiki Ou até mesmo o Shion, tá? É... Eu só fui perceber isso depois, né? Fui dar um ataque no Kiki ali Ó, no Shion Tirei 17k de potência Mas aí eu tô com as duas fadas ativadas, né? E aí eu consigo fazer com que os dois Durmam antes do meu ataque, beleza? Poderia ter feito isso com... Mais fácil Porém Agora eu vou tacar o Kiki E vai dormir o Shion de novo, ó Beleza, né? Aqui agora eu rodo a energia com o Kiki Porque se o Shion acordar Ele me cacepa, né? E ataco Com o Sorento novamente Olha só Pronto E finalizado esse treinamento de armadura Tá, galera? Se vocês quiserem ver os outros treinamentos Então tá lá na playlist, tá? Do treinamento de armadura Do salão, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra ajudar aí quem tá com dificuldade Tamo junto É nóis É Crocs Games Tchau 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 Tchau